O Catálogo da Exposição Produto Próprio Este projeto de investigação assentava em duas componentes e essas componentes também mobilizaram diferentes valências da escola, diferentes cursos e professores. Uma das valências sobre as quais eu tive mais responsabilidade, que foi a respeitante a história e património, envolveu particularmente docentes do curso de Programação e Produção Cultural, e que é coordenado pela professora Luísa Arroz. Foi, aliás, da responsabilidade dela a proposta inicial de fazermos esta exposição, como um exercício, que é simultaneamente um exercício pedagógico e um trabalho de natureza científica. E eu espero que este catálogo seja visto exatamente assim. Um trabalho pedagógico que envolveu professores e alunos de um curso e de que resultou o aprofundamento de um conhecimento sobre um período e um problema da história contemporânea, da história contemporânea da cerâmica. Portanto, a exposição produto próprio foi concebida e realizada no âmbito de uma unidade curricular, ou uma oficina de mediação cultural, cuja professora é a professora Ligia Afonso, e depois o catálogo foi já realizado numa outra oficina, numa oficina de comunicação, sob orientação da professora Sofia Batista, uma vez que a exposição foi feita num ano e o catálogo no outro. E, portanto, houve uma transição de professores, embora os alunos se mantivessem os mesmos. Os alunos, o seu nome foi lido há pouco pela Lia, pela nossa bolseira Lia Gomes. Este, vou passar muito rapidamente, o catálogo. Portanto, o catálogo reflete o trabalho da exposição. Inicialmente, não estava previsto que fizéssemos um catálogo, mas a exposição, como também foi dito, atraiu uma certa atenção, acabou a postar mais tempo do que estava pensado, atraiu muitos visitantes, deu origem a um colóquio, a uma mesa redonda, cuja publicação acompanha este catálogo. Portanto, tem um texto introdutório sobre os laboratórios criativos da SEC nos anos 50 e 60, o estúdio da ANSI-STAL e do Pinto Ribeiro e o Corral de Ferreira da Silva, e uma biografia que suponho, neste momento, ser a biografia, embora muito somária, das mais completas, sobre o fundador da fábrica, Joaquim Alberto Pinto Ribeiro, a partir de depoimentos recolhidos junto da família e de fotografias também obtidas junto da família. Algumas destas fotografias, aliás, integram o catálogo. Depois, aparecem-nos as fotografias que documentam a exposição do conjunto e peça a peça, com a respectiva identificação. Todo este trabalho foi realizado, como disse, pelos alunos sob a orientação dos seus professores. Estas peças têm diversas origens, como também já foi referido, coleções públicas, coleções particulares, obras do Museu de Cerâmica, obras da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e obras de colecionadores particulares. São algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas, sem dúvida, uma coleção importante. No curso deste trabalho, também como já foi referido, surgiu um projeto de conservação, de restauro de algumas destas peças, que foram realizadas em colaboração com o Instituto Politécnico de Tomar e, sob orientação do professor Ricardo Tariéns. Queria salientar, para os que não tiveram a oportunidade de ver a exposição que ela decorreu no ambiente e na exposição permanente do Museu Baratafeio, o que significa que estas peças, portanto, entraram em diálogo com peças de outra natureza, como se pode ver aqui, mas este diálogo parece interessante e produtivo. Depois, o catálogo insere o tal encontro, um encontro que durou várias horas, durante uma tarde, em que diversos especialistas de história da cerâmica, de história do período, de história da sécula, e até intervenientes na própria direção técnica e artística da sécula, como o escultor José Aurelio, ou o Sr. António Cardoso, que não pode chegar ainda, e que foram fazendo depoimentos da maior importância sobre a história da sécula e do período que viveu. Completa este trabalho uma biografia dos artistas incluídos nesta exposição, também elaborada pelos alunos, sob a supervisão dos professores, e uma pequena biografia dos intervenientes na mesa redonda. Portanto, este catálogo é agora entregue à comunidade, está à vossa disposição, a partir de agora. Legenda Adriana Zanotto